Dando sequência ao nosso TVC agora, vamos até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ele, com o Bruno. Bruno, muito bom dia. Quais é o destaque aí da nossa querida capital? Olá, Israel. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Bom, vamos falar de economia de Mato Grosso do Sul. O segundo, dados do IBGE, traz aí boas notícias para um setor que emprega muita gente, Israel. O setor de serviços, que apresentou estabilidade no mês de setembro. Porém, em nível nacional, este número aí cresceu bastante e promete aí bons resultados até dezembro. O volume de serviços cresceu 0,9% na passagem de agosto para setembro. ao quinto resultado positivo, seguindo com ganho acumulado de 4,9%. Com isso, o setor ampliou o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia, já que se encontra 11,8% acima de fevereiro de 2020. Como também alcançou o patamar mais elevado da história, iniciado, da série histórica iniciada em 2011, superando novembro de 2014. Em relação a setembro de 2021, o volume de serviços avançou 9,7%, é a 19ª taxa positiva consecutiva do setor. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgados pelo IBGE. O volume de serviços do Mato Grosso do Sul apresentou estabilidade se comparado a agosto. Em relação a 2021, houve uma queda de 0,1% no volume de serviços, o acumulado nos últimos 12 meses é de 6,1%. E no ano, o setor acumula 6,5% de alta. Regionalmente, das 19, das 27 unidades da federação, apontaram expansão no volume de serviços em setembro de 2022. O Mato Grosso do Sul configurou aí na vigésima posição no ranking entre os estados brasileiros. É uma boa notícia para esse setor que emprega muita gente, principalmente nesse final de ano, e que as pessoas consomem mais na Israel.